O rio? O rio é uma grande coisa, né? Do rio, o que acontece? Você busca o mantimento para alimentar, a água para beber, né? E se acreditar, traz grandes efeitos, né? Lava muitas as coisas, é uma casa suja, água lava, né? E a água dá muitos resultados. A rua é o inverno, é vivo. A rua não presta para nada. Nem cachorro gosta de rua. Quando ele dá à noite, ele procura um lugarzinho e vai descansar. Ele não gosta de rua. Rua pode ter que tirar para carro. É que ali embaixo tem uma rua, a rua da Fuá, que é uma ruinha mesmo atravessando a avenida ali, por lá de lá, tem uma ruinha que entra. É uma ruinha pequena, como daqui, ali nesse canto aí. É, na verdade, esse Ribeirão mesmo. Um bocado de gente eu conheço, um bocado não conheço, não. A maioria das vezes, uns vêm em Fuá, outros vêm em Camargo Novo só. E eles tinham a ideia do nome como um local sem saída, tipo um esconderijo. É o nome que se deu pela Fuá. Eu me chamo Aurelinho, mas todo mundo aqui só me conhece por Zé. Seu Zé, seu Zé, seu Zé, seu Zé. Porque lá no NSTS só está o nome de Aurelinho, não tem seu Zé. Deixa eu ver uma pergunta sobre o seu Zé. Eu não conheço esse idioma. É Aurelinho de Jesus, agora todo mundo aqui. Oh, seu Zé! Eu fui três vezes em São Paulo. Só sei lá, é a Avenida Jéssica, Avenida Paulista, Avenida Brasil e o Butantan. Quando você chega, você vai daqui, você chega lá, você vê um mundo diferente. É um serpente, é um serpente lá que chega aqui. Aqui é calmo, o que você vê lá é louco, cara. Não, aqui é um veículo motorizado, não pode. Os motorizados são motos, são carros ali. Não tem possibilidade de andar aqui, né? Aí o nosso transporte é esse aí, táxi e bicicleta. O bicicleta aqui tem milhares, cara. Porque aqui é uma... é incrível aqui o número de bicicleta. O senhor já morou em alguma casa que não era palafita assim, em cima do rio? Não. A vida inteira morou em cima do rio? Certo. Aqui nós temos praticamente um rio, né? Que é uma ilha que entra água. Que é uma ilha, né? Faz uns 12 anos que deu uma enchente aqui. Isso fica tudo inodado, viu? Tem muitos aí pra fora que ficam apavoráveis. Nós aqui temos só fé em Deus, que é muito grande. E nesta santa milagrosa, que é a dona deste terreno, nossa da Conceição. Acho que vocês já viram, né? Ela sai logo a água. Ela se expõe. A maçã ainda puxa mesmo, né? Fica sequinho. Olha, botaram o nosso município a fora, porque quando ele ia tomar o oxigênio da fora, né? O boto, ele vem na tona d'água pra tomar o ar, né? Ah, ah, ah. Né? Ah, ah, ah. Então, eles que botaram o nome aqui. Ah, fuá. É. Do boto, golfinho. Tem muito aí, viu? Tem muito. Comecei a fazer umas embarcações pequenas, que se chama aqui montaria. Embarcação pequena, sabe? Aí depois a gente foi aumentando, aumentando um pouquinho, conforme a condição, né? Aí a gente já chegou a fazer desse tamanho que tá aqui, olha. Esse aqui é nosso. Tô aprontando ele pra ver seu venda, pra fazer um capital pra trabalhar. A profissão do meu pai, na época que eu trabalhava junto com ele, era arriscar seringueira. A seringa já não valeu mais nada, sabe? Aí fechou a exportação da borracha e ninguém tinha mais arriscar seringueira, assim, pra se manter, porque não teve mais. São 12 filhos. Cada um tem um bocadinho de filho, né? É. Aí eu entendi o primeiro filho. O Jorge. Devagar. O Moisés. Dinilson. Fabinho. Agora passou pra Jael. Dinilson. Agora o... Dinilson. Dinilson. Rio Piranhaora. Conceição. Rio Cabaço. Rio Flechal. Rio Curupaxi. Rio Marajosinho. Rio Marajomiri. É, filhos, tem muitos filhos, muitos netos, né? Olha, sai tirando a cozinha. Dizem pra vocês verem aqui. Ela só lembra de tudo. Pra ver se tu te lembra do nome dos filhos pra dizer pra elas. Ô meu Deus. Eu moro aqui já tem 29 anos. Minha infância foi toda aqui. Bem perigoso. Não era bom. Né? Era uma coisa antigamente que se chamava a lei do cão. Né? Eu cheguei aqui e era barraco. Minha casa era um barraco de madeira. Né? Cheio de mato. Pra todos os lados. Casa pra todo canto. Foi chegando o pessoal. Foi crescendo, foi crescendo. Foi criando casas e casas. E eu fui criando a minha infância. Porque as casas... Tinha casa até dentro do rio. Não tinha quantidade de água abrindo. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não sabemos viver. Foi tão importante ter a vida e saber viver. Porque se nós tivermos a vida e não saber viver... Aí aparece um barco jogado mostro. Que o vento joga pra onde quer. Eu conheci com bicho. Conheço até anaconda de 15 metros. Se você vê uma anaconda. Dentro de um lago de 20 metros de profundidade. Os olhos delas é desse tamanho assim. Parece duas esmeraldas. Se você babar na água. Você já é morto. Meu amigo. Calcula isso. Uma casa de 5 metros. Uma casa de 10 metros. 15 metros. Uma pessoa. Ela engole. Ela nem quebra os ossos. Ela engole inteiro. A primeira vez que a lagoa em Angabaú. Que ficaram 198 carros lá dentro. Aquilo foi um absurdo. Cada carro que ele ia tirar de dentro do alagamento. Ele olhava lá dentro pra ver se não tinha gente afogada. Tu vive dentro da água. Água por baixo. Chove. Esse riozão aqui na frente. Quando a maré cobre a rua aí. Você vê a garotinha desse brincando. Se é uma pessoa assim de outro estado. Central, por exemplo. Acha que é absurdo, né? Acha até que é uma enchente, não sei o que. Vem televisão, tudo, né? Pra nós aqui é normal. A gente andar em cima da água aqui na rua. Rapaz, eu conheço um rio tão gigante. Seria um mar pra vocês. Dá pra você ver um outro estado lá de casa. Pra atravessar tem que ser de barco. 10 homens. Rio de São Paulo, você chama Rio? A gente chama aqui Garapé. O homem invadiu o espaço que é do rio. Quando alaga. Alaga. A gente não tinha que estar lá. Como é que o senhor imagina que seja o rio Afuá lá? Olha, o rio Afuá... Eu acho que é igual esse um daqui, né? Eu acho que é igual esse. Eu acho que é igual esse daqui. A gente tem que ir de lá. Eu acho que é aproveite. Eu acho que é igual esse. Eu acho que é a gente que tem que ir de lá. Eu acho que é um dia e um dia. Eu acho que é um dia o dia a umaítada que não goza. Mas isso eu acho que tem o dia a ver. A gente vai mudar bem bem paraاتse. A gente não então acredito. Eu acho que é uma coisa.